Oi, minhasan! Konnichiwa! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Você que é estudante de japonês já capta seu caderninho aí e sua caneta para você já ir anotando esses verbos. E para quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva, porque eu sempre posto umas aulas bacanas ensinando bastante coisas sobre o japonês do dia a dia, pronúncia nativa mesmo, tá? Ó, então se inscreve, dá um like que isso ajuda bastante o YouTube a divulgar esse vídeo para várias outras pessoas que são estudantes também. E sem mais enrolação, bora anotar esses verbos aí. É rapidinho, então sem preguiça. Então aqui a gente repete duas, três vezes cada verbo para vocês verem como se fala isso no real, tá? Então, sem preguiça e vamos lá. Lavar. Lavar em japonês é araimasu, araimasu. Pagar. Pagar alguma coisa. Haraimasu, haraimasu. Haraimasu. Cantar. Utaimasu. Utaimasu. Cantar. E tocar? Tocar algum instrumento é hikimasu. Hikimasu. E jogar, brincar. O japonês usa um verbo chamado asobimasu. Asobimasu. Ele é usado para muitas coisas. Por exemplo, as crianças estão brincando. Vai se falar, todo mundo atigar a sondeimasu. Tá? A gente pode falar, vamos brincar. Posso falar, asobô. Que vem do asobimasu. E a gente pode usar também, numa conversa de adultos. Por exemplo, fala assim, ah, tomo da atitude, a sondeita. Tava com meu amigo, a sondeita. A gente vai aprender mais para frente. Isso que vem do asobimasu. É a mesma coisa que você falou. Tava com meu amigo passeando. Tava dando um rolê com meu amigo. Tava dando uma volta com ele. Então, a sondeita. Eu uso o verbo asobimasu. O cara conversando com o amigo dele. Vamos dar uma volta. Então, você vê muito eles falando, ah, só vou. Tava com meu amigo brincando. Só que não é brincando. Eles vão entender que tava com seu amigo de rolê, passeando, dando uma volta. Só que é muito usado. Só que é usado, inclusive, para a criança também. Então, criança. Quando eu não vou dar asobimasu. A criança está brincando. Então, asobimasu é bem assim. Cara, dá para usar em diversas situações. Beleza? Com o tempo, ao decorrer do curso, vocês vão ver que vão sair asobimasu aqui em diversas outras ocasiões. Então, vamos focar aí. Verbo nadar. Verbo nadar. Verbo tirar. Verbo fazer. Verbo fazer. Verbo fazer. Verbo fazer. Verbo fazer. Verbo take. Magarimas, magarimas, e o verbo cortar, kirimas, kirimas, verbo vender, urimas, urimas, sacar, sacar, sacar dinheiro, sacar alguma coisa, dashimas, dashimas. Empurrar, o shimasu, o shimasu, ok? Vai treinando isso aí, gente, falando em voz alta aí, e vai anotando assim, ó. Tô bem hiragana, um por um aqui, pausa do vídeo, vai anotando que ajuda muito quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a audição, a fala, a escrita, tudo isso faz a gente decorar com muito mais agilidade. Então, a aula de hoje fica por aqui, então, conforme eu combinar, a aula foi bem curtinha, bem rapidinha, então já tento decorar nesse aí, coloco mais outros verbos pra vocês aprenderem. Beleza? Então, até a próxima aula aí, mata, né? Beleza? 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 Beleza?